Cauã Raymond, de 41 anos, voltou a responder aos comentários das seguidoras e admiradoras na sua página de Facebook, e desta vez de forma hilariante. Se me responder com um oi, eu ganho a Mega Sena, a maior lotaria do Brasil, escreveu uma fã nos comentários de uma fotografia do galã brasileiro. Oi, agora divido o prémio comigo, reagiu Cauã, revelando assim o seu lado mais divertido. O ator brasileiro adora interagir com as suas seguidoras e são muitas as vezes em que as mimas com as suas calorosas respostas.